Vitória, nossa querida capital, 472 anos, uma jovem cidade, linda, maravilhosa, por onde a gente anda nesse país e fora do país. Quem conhece Vitória, quem já passou por aqui, sabe e relata, e dá o testemunho da beleza e da qualidade de vida que nós temos na nossa cidade. Nós estamos trabalhando muito para que a gente tenha ainda mais qualidade de vida, fazendo obras importantíssimas e fundamentais, como, por exemplo, a Leitão da Silva, o Portal do Príncipe, como a Paviário, a ampliação da Terceira Ponte, Ciclovia da Vida, que é um sucesso para quem mora em Vitória, quem mora em Vila Velha, quem mora na grande Vitória, na verdade, as escolas que a gente está fazendo, os investimentos nas delegacias, na segurança pública, então, são investimentos fundamentais para a gente poder reconhecer a importância de Vitória, porque a gente quer fazer aqui, cada vez mais, uma capital com mais qualidade de vida. Pode continuar contando sempre conosco. Um abraço e parabéns.